Encerrou neste domingo, gente, o prazo para os municípios, para que os municípios enviassem ao governo federal o número de taxistas cadastrados para receber o auxílio taxista. Aqui em Três Lagoas, 31 taxistas serão beneficiados com o programa. O Evaldo é taxista há três anos. Desde que se mudou de São Paulo para Três Lagoas, ele trocou de profissão. Chegou aqui antes da pandemia e agora vem conseguindo retomar o ritmo de corridas que estava acostumado em 2019. Ah, caiu bastante, hein? Deu para sentir um pouco na pele. Quem sobreviveu na pandemia deu um guerreiro, porque quebrou bastante. E agora, já voltou à normalidade? O senhor percebe que já está mais ou menos como era antes? Não está como era antes, mas está melhorando. Graças a Deus está melhorando bastante. Já deu uma melhorada boa. Desse ano para cá, deu uma melhorada boa. É muito caro ser taxista autônomo? A sua empresa é seu próprio carro? É difícil? Ah, muito caro. Para manter não é fácil, não. Você tem que pagar imposto à prefeitura, manter o carro em dia, funcionando. Você tem que manter a manutenção do carro, é bem pesado. Ele será um dos taxistas beneficiados com o programa Bem Taxista do governo federal. A previsão é de fornecer seis parcelas de aproximadamente mil reais aos taxistas que trabalham dentro das regularidades de cada município. O benefício visa compensar os efeitos do aumento no preço dos combustíveis. Ah, vai dar uma respirada, né? Vai ajudar. Não é lá, né? Mas ajuda bastante. Né? Ajuda bastante. Mil reais que vai contribuir no orçamento da família. Faz muita coisa? É, muita, muita coisa não faz não, mas já ajuda um pouco no peso, né? Segundo o diretor de trânsito de Três Lagoas, Edgar Wegener, dos 51 taxistas cadastrados no município, mais da metade serão atendidos com o benefício, que já começa a ser pago neste mês. Trata-se de uma emenda constitucional, esses dados são enviados ao governo federal e dentro dos requisitos previstos pelo governo federal, 31 taxistas aqui em Três Lagoas serão beneficiados. Desses 31, daquela primeira apreciação do Departamento de Trânsito, que são aqueles que estão cadastrados até dia 31 de maio. Cadastrados, fizeram as vistorias, fizeram a certificação e retiraram ali a sua autorização para continuar a trabalhar. Então, aqueles que estão regulares até o dia 31 de maio irão receber. Os demais que não estão com tudo isso em dia, conforme a orientação do governo federal, eles não serão apreciados com esse benefício. Os dados foram compilados e já enviados ao governo federal. Agora, a categoria aguarda pelo recebimento da primeira parcela do valor do benefício, que já será depositada neste mês de agosto. Mil reais é um valor que pode significar uma ajuda no orçamento da família ou até mesmo na manutenção do próprio carro, que serve como ganha-pão desses trabalhadores. É o que diz o taxista Otilde. Eu acho que ajuda, porque toda boa intenção, que é um dia que vai entrar, ajuda. Não vou falar que não ajuda não, mas ajuda sim. Não, da família não, mas para ajudar na despesa da gasolina, de fazer uma revisão no carro, ajuda. Então, é um dinheiro que vai mais ajudar na manutenção da profissão do que auxiliar em outros gastos do dia a dia. Isso, mas para a manutenção do carro, porque hoje nós estamos com o preço desafasado, né? Nós estamos com o preço de oito anos atrás, sem aumento, né? Ainda daí veio o aplicativo, né? Isso aí atrapalhou muito nós. E depois vem a epidemia, né? Então, esse dinheiro vai ajudar, vai ser bem-vindo, sim. Na avaliação do diretor de trânsito, o auxílio é válido. Porém, tardiu. Esse benefício, ele é limitado a parcelas de mil reais, né? E a emenda constitucional faz uma previsão de dois bilhões de reais que vai ser distribuída entre os taxistas de nosso país. E é por conta desse período pandêmico que foi passado, né? Eles tiveram um impacto relevante, né? Em Três Lagos a gente percebeu isso. E o governo federal está fazendo isso como uma resposta, então. Bom, ele vem de forma tardia, né? Porque a pandemia já passou, eles já retomaram, então, as atividades. E é mil reais a parcela, mas o valor pode ser maior a depender da quantidade de taxistas que tivermos aqui no país. Então, ele vem posterior à pandemia, né? Então, ele contribui, isso é uma maravilha, vai ser muito bom para a classe, né? Mas o prejuízo maior já foi percebido por eles. As parcelas serão depositadas entre agosto e dezembro. Neste mês, serão pagas duas parcelas de uma vez.